Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitado? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização? Ou se você tivesse sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais? A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos dez princípios formulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI.br promove há mais de 20 anos a internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O Comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros até que o consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. Tchau. Tchau.